Êxodo capítulo 20 Nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais Nos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me odeiam E faço misericórdia A milhares dos que me amam E aos que guardam os meus mandamentos Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque o Senhor não terá por inocente O que tomar o seu nome em vão Lembra-te do dia do sábado Para o santificar Seis dias trabalharás E farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhuma obra Nem tu, nem teu filho, nem tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro Que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que neles há E ao sétimo dia descansou Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado E o santificou Honra teu pai e tua mãe Para que se prolongue os teus dias Na terra que o Senhor teu Deus te dá Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás falso testemunho contra o teu próximo Não cobiçarás Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma do teu próximo E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos E o sonido da trombeta E o monte fumegando E o povo vendo isso Retirou-se e pôs-se de longe E disseram a Moisés Fala tu conosco E ouviremos E não fale Deus conosco Para que não morramos E disse Moisés ao povo Não temais Deus veio para vos provar E para que o seu temor esteja diante de vós Afim de que não pequeis E o povo estava em pé de longe Moisés porém se chegou à escuridão Onde estava Deus Então disse o Senhor a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel Vós tendes visto que Dos céus eu falei convosco Não fareis outros deuses comigo Deuses de prata ou deuses de ouro Não fareis para vós Um altar de terra me farás E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos E as tuas ofertas pacíficas E as tuas ovelhas E as tuas vacas Em todo lugar onde eu fizer celebrar A memória do meu nome Virei a ti E te abençoarei E se me fizeres um altar de pedras Não o farás de pedras lavradas Se sobre ele levantares o teu burril Profaná-loás Também Não subirás ao meu altar por degraus Para que a tua nudez Não seja descoberta diante deles E se me fizeres um altar de pedras 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 E se me fizeres um altar de pedras